O Solomanário e Copenchas, um conceito da Romênia, na verdade uma história antiga da Romênia, sobre os feiticeiros que montavam nas costas de dragões, subiam nas nuvens para fazer chover, para fazer tempestades, os solomantes, solomanários. Foi bastante deturpado pela igreja católica, lá pelo ano 1500. A versão que se tem hoje em dia sobre os magos solomonari, já envolve a versão de ser o diabo, o demônio, o diabo bíblico, como sendo o mestre que ensinava essa arte mística aos magos solomonari. Assim se vestiam eles. Na Romênia dos anos 1500, Copenchas, dizem que existiam magos que faziam chover, faziam cair granizo, tempestades e até, sabe, vendavais. Esses magos que se vestiam de branco, em ocasiões se vestiam como mendigos e se disfarçavam pela população, para observar ao povo se eles mereciam uma chuva ou mereciam um granizo arrasador. Contam que na beira de um lago sem nome, lá na Transilvânia, na Romênia e Moldávia, é a terra do Drácula, Transilvânia, existiria um lago sem nome e uma espécie de castelo, metade para fora, da beira do lago, metade subterrâneo. Nesse castelo, o diabo arrecadava das vilas da Transilvânia dez crianças e ensinava essas dez crianças as técnicas de como evocar tempestades, de como domar dragões. E durante nove anos, essas crianças eram ensinadas pelo diabo. Só que eram devolvidas às suas devidas vilas, nove delas, sem nunca terem montado um dragão, sem concluírem todo esse estranho curso, ficando uma única delas. Essa última criança, já um adulto com 19 anos, ele seria o que montaria nos dragões para chegar até o céu e lá evocar a tempestade. Fascinante, né? É um conceito, é tipo assim, uma antiga lenda da Romênia, que foi bastante deturpada pelo catolicismo. O fato, Copenxas, que esses nove outros magos incompletos, eles acabariam vivendo normalmente nas aldeias lá da Transilvânia e aconselhariam as pessoas como magos, pajés, xamãs daquela região. Inclusive até pedindo chuva. E apenas um deles é o que não participava, não vivia em sociedade. O décimo é que seria o braço direito do diabo. E esse sim, montaria nas costas de dragões para invocar a tempestade, chuva e granizo. Os outros nobres ficavam disfarçados e dissolvidos na sociedade. Não sei se existem. Dei uma olhada em alguns documentários romenos. Eu não entendo o romeno, né? Aí eu jogo a legenda. Que pena. O romeno é tão parecido com o português. Você devia estudar o romeno. Acho lindo. Mas não sei falar o romeno. E deu para entender que se não existe, existe uma tentativa atual na Romênia e Moldávia, ali na Transilvânia, de resgatar essa cultura antiga dos solomonários. Não que montem em dragões. Fora montar em dragões, os solomonários também usavam uma espécie de xilofane no peito. Que batiam e batiam nesse xilofane no peito para evocar tempestades. E andavam com um livro de regras, um livro guia, uma espécie de manual no braço para todos os lugares. Eles consultariam esses livros para resolver os problemas de saúde e espirituais das suas respectivas comunidades. Sensacional, né? Solomonários, os magos que montavam nas costas de dragões. Né? Fascinante, né? Queria que fosse verdade. Queria que fosse verdade. Lembra Game of Thrones. Queria que fosse verdade, Copenches. Alguém conhecia? Nãoтораi em ou geria que fosse verdade. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto